Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Benjamin Que eu adoro Olha só, como é um pirulito Então gente, voltamos, né? Estávamos subidos por alguns dias da internet em geral Assim, que nossa vida tá, como sempre, vocês sabem que é uma correria Mas agora a gente tá se mudando Então a gente tá procurando um lugar pra morar E que a gente precisa, tipo, o nosso contrato termina, né? Do nosso apartamento, a gente precisa encontrar uma nova casa Então a gente tá já organizando as coisas da mudança A gente tá doando muita coisa, que a gente tinha muita coisa dentro de casa Vocês não tem noção Eu nem sei como cabia tudo aquilo A gente tirou, acho que, não sei, umas 20 caixas de doação Que a gente não usa, que tava, tipo, guardado nos closings Dois carros cheios de coisa Primeira vez foi um carro inteiro e a segunda vez foi mais ainda Ah, dessa vez que tu conseguiu levar tudo numa vez só, né? Que ele pensou que ia dar várias viagens Ele conseguiu, não sei como, enfiar tudo dentro desse carro Que foi, tipo, lotado de coisa Enfim, daí agora a gente tá indo lá no depósito Que também lá tem muita coisa que a gente quer doar Assim, a gente resolveu que vamos doar praticamente todas as coisas A gente só vai vender coisas que for, tipo, muito valor Porque a gente não quer ficar acumulando coisa Nosso objetivo sempre foi esse Tanto que a gente grava os vídeos do depósito E a gente vendia ou, sei lá, doava tudo no mesmo dia Porque a gente não queria ficar guardando coisa Pra não ficar acumulando coisa, entendeu? E isso que aconteceu A gente resolveu alugar um depósito E a gente acabou acumulando coisa E aquele depósito tá cheio de entulho Que a gente precisa se livrar A gente quer devolver aquele depósito Não quer alugar mais, né? Estamos sem tempo pra comprar outros depósitos Então as coisas tão lá paradas E a gente tá pagando todo mês pelo depósito Então não faz sentido Daí a gente vai lá, a gente vai doar as coisas que tem Vamos ver se tem alguma coisinha pra vender Senão a gente doa tudo Porque tudo que a gente queria A gente já pegou Então provavelmente lá não tem mais nada Que a gente queira, né amor? Não, acho que não A gente tá tentando ser Tipo Minimalista Não minimalista Que seja uma palavra assim Meio exagerada assim pra nós Que a gente não é minimalista A gente tá tentando ser um pouco menos Apegada nas coisas É gente Estamos tentando nos livrar de coisas E ficar só com o necessário Só com o básico assim Só o que a gente precisa O que a gente usa Porque a gente, por exemplo, na cozinha A gente tinha tanto prato Então pra que uma pessoa precisa de doze pratos Só pra nós dois Porque a gente precisaria de doze pratos Não, precisa de doze Então a gente ficou com quatro ou seis Uma coisa assim Quatro, não sei Quatro É A gente tá diminuindo Acho que foi, não amor Acho que foi seis Ou foi dois de hogo de quatro Gente, a gente tinha uns vinte pratos É mentira Mas assim, quando recebe visita Tem que ter alguns pratinhos extra, né amor? Mas também o fato de ter tanta coisa E a gente suja E acaba deixando lá E daí pega outro limpo E daí acaba sujando tudo E sempre tem muito mais trabalho em casa também A gente já trabalha um monte Aí chega em casa E tem um monte de louça pra lavar Porque tem tanta coisa Que é mais prático só pegar um limpo ali E usar, entendeu? Então assim também ajuda A diminuir o trabalho em casa Enfim Bora pro depósito Bora filho Bora pro depósito Manda um beijão Ai, lindo Olha, gente Teodoro tá comendo cookie Tá bom? Delícia? Tem muito cookie Muito bom O cookie tá muito bom, meu amor Vou abrir essa Quer abrir essa? Teodoro cheio de roupa Não quis ficar no carro Ué, será que tem alguém aí? Vamos abrir? Sim Uau, tá cheio mesmo Olha aí, gente Tudo que não vendemos Olha que coisinha mais lindinha Esse menino Mais uma mesa, filho Que coisa Quantas meias a gente tem, hein? Eu preciso de roupa, papai Você precisa de roupa? Eu preciso de roupa, papai Luva Luva Precisa de luva? Aqui você vai Oh, sim Oh, sim Oh, sim Olha ali, o senhor de luvas Isso aqui, filho Oi O que que é isso? Eita, falta uma perna Mamãe Que, filho? Tu não bota no carro, mamãe Não quer que bote no carro? Bota no carro, pai Ah, o papai bota Ah, papai botou o carro Papai botou o outro carro Ah, então tá bom Olha só, a gente vai doar tudo isso aqui É um jogo de basquete Tem até a rede ali, tem tudo Né? Aham E aqui o que que temos, né? Todos aqueles funkos Olha só, gente Nós vendemos vários, né? Aham E ainda sobrou Mamãe Que, meu filho? Não quer botar no carro Não quer botar no carro Então, gente Sabemos que vocês vão falar Poderiam ter vendido por uma nota Mas a gente já tentou vender Já faz um tempo E ninguém mais tem interesse Então, a gente não vai ficar guardando A gente não tem espaço A gente tá se mudando Então, por isso, estamos doando Até se vocês estivessem aqui Vocês poderiam pegar pra vocês Mas, infelizmente, não tem como Né, meu filho? Olha, essa mesinha é bem legal Quem ganhar vai ficar feliz Né? Olá Gente, o carro já tá cheio aqui, ó Então, agora a gente tá levando lá Pra doar E tem algumas coisas que Por exemplo Aquela caixa de tatuagem Dá pra colocar na internet No FaceTip Free Pra quem quiser Tinha várias pessoas interessadas Mas eles não tinham dinheiro pra comprar Então, a gente pode doar pra uma dessas pessoas Então, chegamos no Goodwill agora Que você já conhece, né? A maioria de vocês Nossa, tá cheio de papel aqui A gente vai deixar algumas coisas aqui Outras coisas a gente vai publicar no Face Assim, que estamos doando Pra pessoas que queiram, né? Aqui é uma loja Pra quem não conhece É uma loja, assim Ela é só de doações E aí eles vendem por preços bem baixinhos Né, amor? Então, as pessoas doam tudo Nada que é comprado Que eles compraram É tudo doado Então, eles vendem Pelo precinho bem baratinho Pra quem não tem condições De ir numa loja e comprar Eles vêm aqui e compram Por um preço muito melhor Então, a gente gosta bastante De doar coisas aqui E... Gente, assim Os depósitos A gente já conseguiu pagar A gente já conseguiu pagar O que a gente gastou A gente até já ganhou Um dinheiro em cima Também achou várias coisas legais Pra gente Então, a gente não tá preocupado Em ganhar mais dinheiro com isso Então, super tranquilo A gente tá doando Eu sei que vocês ficam pensando Ah, eles tão perdendo dinheiro E tal Porque pagamos, né? Nos depósitos Mas a gente já conseguiu recuperar o dinheiro A gente já ganhou dinheiro em cima Então, agora tá tudo tranquilo Certo Bora descarregar as caixas Bora Uhul Vai ajudar? Sim Sim, né? Eu quero lhe ajudar, papai Tá bom Gente, outra coisa legal Quando a gente doa Pra uma instituição de caridade Que nem eles A gente recebe uma notinha Assim Que depois a gente pode usar Como desconto Pra pagar taxas Na imposto de renda Então, aqui Dizem Obrigado pela sua doação E aí A gente preenche ali Com o que a gente doou Uhul Gente, o carro tá cheio de novo E aqui tem alguns lixos E aqui em cima Essa caixa aqui Deixa eu ver Isso aqui vai pra doação É brinquedo Isso aqui também Isso aqui não cabe no carro Já tá totalmente cheio Então não cabe mais nada ali Aqui ainda ficou A máquina de lavar E a secadora Essa mesinha E ainda tem duas caixas Lá atrás Que tá muito escuro Acho que vocês não vão ver Enfim, tem duas caixonas Lá atrás ainda Que vão ter que ir Numa próxima viagem Olha o estado do menino Aqui no meio Cheio de coisa em volta Né, filho? Tu ajudou, né? Eu quero Eu vou aqui E agora? Tá preso Gente, já descarregamos o carro Agora o Teodoro Ele não tá preso No meio das caixas E estamos voltando aqui, né? Pro depósito E o Benjamin postou No Facebook Lá Oferecendo a graça Quem quisesse A máquina de lavar E a secadora Então já tem Sei lá quantas pessoas Agora deve ter uns 20 já 20 pessoas interessadas Então tudo assim Eu quero, eu quero, eu quero Então O Benjamin já conversou Com o cara Que tá vindo buscar Em 10 minutos Se ele não buscar Daí o Benjamin Passa pra outra pessoa Mas por enquanto Tá praticamente doado já A máquina e a secadora de roupa Chegamos em casa, gente Olha quem tá aqui Jenny Cadê Pina? Vem cá, Pina Vem Pina Pina tá lá, ó Olha lá Ali tem pizza Que a gente comprou É a animação das cachorras Teodoro tirando a jaqueta Seu nome é Teodoro? Não, era Teodoro Seu nome é Teodoro Ou Teodoro? Teodoro É Teodoro Que aqui chamam ele de Teodoro De ele ficar explicando Que não é Teodoro É Teodoro Teodoro Né? Agora vai brincar De guerrinha de travesseiro Com o papi Gente, isso aqui Tudo achamos lá no closet Aqui é coisa do barco Que o Benjamin tem que levar Pro barco Que é tapete Do barco E coisas E aqui do carro Então a gente vai botar Tudo lá Né, senhor? Sim E temos um novo membro Da família Juarez Né, Juarez? Cadê o Juarez? Teodoro ganhou um peixinho Cadê? Nada um pouquinho aí pra nós Olha ali, gente Que lindo o Juarez O Juarez tá aqui Tá ali Muito lindo E olha o Bob Esponja Salvei Ó o Juarez Nadando pra nós Que lindo Então, gente Queremos agradecer primeiramente Pelo carinho de vocês E as mensagens que mandaram Preocupados com a gente Querendo saber se tava tudo bem A gente sumiu uns dias aqui Do Instagram, né? Mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem A gente, às vezes Tem que escolher algumas coisas Na vida Porque fica meio difícil Fazer tudo ao mesmo tempo É meio impossível, né? A gente é Somos seres humanos Que não conseguimos dar conta Fala de ti Ele é um super herói Com tanta coisa acontecendo A gente resolveu Dar um tempinho no canal Daí a gente teve a oportunidade De ir lá no depósito E a gente aproveitou Pra gravar esse vídeo pra vocês Também pra vocês Matarem a saudade De a gente matar a saudade Que a gente também sente saudade Mas Então A frequência de vídeo Não sei como vai ser Agora a gente ainda Não se mudou Então A gente ainda precisa Empacotar todas as coisas Encaixotar, né? Todas as nossas coisas aqui Que por enquanto A gente só conseguiu tirar Porque a gente não usa Pra doar Mas ainda falta Todo o resto Muita coisa ainda É Então todo o tempo livre Que a gente tiver Vai ser fazendo isso Praticamente A gente ainda não encontrou A casa que a gente vai morar E que aqui na nossa cidade É tudo muito É muita gente querendo Muita gente procurando casa Então surge uma Pra alugar E aí no outro dia Já tá alugada Meio doido Assim Todas que a gente Conseguiu contratar Que a gente gostou Foi assim, né? A gente tem alguns Algumas coisas que a gente precisa A gente precisa que tenha pátio Que não seja carpete Por causa dos cachorros Então a gente tem alguns Que daí fica um pouquinho Mais complicado também achar Mas enfim Vai dar tudo certo Vai Então pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like Seu comentário Ativar o sininho das notificações Pra receber o alerta dos próximos vídeos Não saberemos quando vai ter Mas Vai ter O canal tá aí Tá em pé ainda E vai dar tudo certo É isso, né? Até o próximo vídeo Tchau Tchau Mua Mua